O desafio é, vocês vão ter que fazer flatulência com a boca A pessoa que, quer dizer, as duas pessoas que ganharem, vão ganhar imunidade e o resto vai pra eliminação Já! Olá! Eu sou o Grande Pizza E eu gosto de comer gordura, mesmo que eu goste de ser magrinho Falar suicídio Suicídio é bom e todos gostam Pois eu sou uma arma agora e suicido pessoas Detectando sinais Detectando sinais Detectando sinais Sinais detectados Inimigos aproximando-se Ai! Vamos dançar Ouvindo MC Kevinho Vamos dançar Ouvindo MC Kevinho Eu não tenho nada pra fazer Só canto essa música pra poder Ganhar muito dinheiro pra vencer Na vida E depois eu vou ganhar muita grana Falando isso Acabando A minha vida em sono Do A Pei Dei Que música mais terrível Eu vou te matar E você também Seu peito de cara Mas temos que recuperar Mas temos que recuperar os personagens Vamos refazer o desafio Vamos refazer o desafio Vamos refazer o desafio Vamos refazer o desafio Vamos Oh Oh Novinha Eu quero te ver contente Não abandona O bom dia da gente Esse novinha Tem que ser o maior Al E a baile da favela Pra sentar no grau Pra sentar no grau Dança Eu adoro dançar Dança E depois Feita Isso Essa música foi horrível De novo Eu vou matar você Você quer ser morto também Geladeira Isso Pra mim é um sim Eu sou O serrote Ai meu Deus Eu sou tão desafinado Detectando Finais De Burrilência Olha o que tem Coelho Uh 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 Quem está fazendo isso? Quem é o louco De ele estar fazendo isso? Uh 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 Ah Esses sinais estão Já chega Todo mundo morreu de novo Isso significa que Ninguém está imune Vamos apenas pra eliminação Vamos ver os pontos Geladeira Geladeira tem Oitenta Quarenta milhões Arma está salvo E Galaxy tem Oitenta Quilhões Não existe oitenta Quilhões Então Oitenta Z Milhões Ainda não existe Z Milhões Então Z Milhões Não existe Z Milhões Ah Nunca Saber Então Galaxy só tem Oito pontos Não Oitenta Z Milhões Mas Z Milhões Não existe Não tô nem aí Ah Mas Meu Deus do céu Então Que tal Oitenta Mil Então Você não liga Se eu disser Que Galaxy Tem oitenta Mil Então Tá A raquete Está salvo E Galaxy Você foi eliminado Pela segunda Vez Cadê O Nossa Vai se lascar BPDO Nos vemos Ai meu Deus do céu Nos vemos No próximo episódio Sai daqui Cangascan Então Essa é a reta Final De BPDO Aqui estão Os cinco melhores Participantes De BPDO Quem você está Torcendo pra ganhar Diga nos comentários E é por isso Que o próximo episódio Vai ser o especial Você vai ver Todos os participantes Eliminados Em um lugar só Que divertido Você não acha Cangascan Você não acha divertido Sim Acho Mas que isso não Eba Cangascan Vamos ser amigos Sim É O seu amigo Morreu Então O seu amigo Morreu Oh não Centro de Recuperação Graças a Deus Ele está só dormindo Nos vemos No próximo Ele morreu Nos vemos No próximo episódio Tchau Nos vemos Nos vemos No próximo episódio Tchau